Então, os efeitos de Distort a gente encontra aqui em Distort, temos vários também, vamos enxergar apenas alguns aqui no momento. Começamos aqui com o Page Turn, temos uma folha aqui, o nome do efeito é Page Turn, vamos visualizar essa última layer aqui como referência. Então, temos aqui uma imagem com várias folhas no fundo, apenas como um background para simular o que eu quero demonstrar, e esse Page Turn então é um efeito aplicado, vamos ignorar esse Drop Shadow no momento, é um efeito aplicado para a gente virar a página, como diz o próprio nome. Como selecionamos o efeito aqui, nós vamos enxergar que existe esse Fold Position, esse Fold Position então, ele está posicionado nesta bolinha aqui, então essa daqui, esta bolinha aqui, e quando eu clico e arrasto ou mudo aqui, eu tenho a possibilidade aí de virar a página, de tirar essa página com essa dobra. E aí tem inúmeros efeitos aqui, como aumentar o tamanho da dobra, mudar a opacidade do fundo aqui, eu posso mudar a cor do fundo, em vez de usar um Backpage, por exemplo, eu uso a cor aqui, ou uso o próprio Backpage, que é a própria imagem, no caso aqui o Page Turn, é a própria imagem que eu tenho. Então aí tem a rotação de onde está batendo a luz, e as possibilidades, que pode ser vindo daqui de baixo, da esquerda inferior, ou da esquerda superior, enfim. E aí eu controlo também, se vocês observarem com o reloginho, uma animação de uma página virando. Temos aqui esse efeito chamado Polar Coordinates, que é o efeito de você criar um polo em cima de uma ilustração. Se eu desativar aqui, ou diminuir o efeito da interpolação, temos essa barra, essa ilustração com vários retângulos aqui. Então, por exemplo, aqui ela foi construída com Shape Layers, com um retângulo central, e um modificador Repeater, que nós adicionamos aqui, como já vimos anteriormente, que ele replica, ele dá esse repeater da própria ilustração do retângulo central aqui. E aí nós aplicamos esse Polar Coordinates, e criamos esse efeito que é como se fosse um raio de sol. Então podemos utilizar essa imagem para outros efeitos. Na sequência aqui nós temos o Turbulence Displace. Vamos rodar aqui a agulha só para enxergar o que está acontecendo. Temos esse efeito criado aqui com o Turbulence Displace. No caso aqui, vocês podem observar uma pré-composição, uma composição dentro de outra composição. Vamos ver o que exatamente é isso. Vamos clicar duas vezes e abrir essa composição. Temos aqui esta composição, então é exatamente o que está acontecendo lá fora, e várias layers aqui. Na verdade, o que está acontecendo é o seguinte. Temos uma máscara, vocês podem observar aqui, nós estamos usando o TrackMate, como nós já vimos, que está repetido três vezes. Temos aqui os três como alfa. Então, esses três grupos aqui, que nós temos contornado pelo rosa, estão todas recortadas com a máscara desse Magenta Solid. O que é esse Magenta Solid? É o efeito que nós estamos utilizando de Turbulence Displace. Então, na prática, o que nós temos é esse círculo aqui, repetido três vezes aqui, como um círculo com uma cor. Aliás, aqui. Um círculo com essa cor aqui. E ele está sendo modificado, então, essa máscara, como um recorte. E o efeito, então, é o Turbulence Displace. O que é esse Turbulence Displace? Enfim, vamos isolar somente esta layer aqui. Esta layer aqui é este quadrado que está apenas subindo. é uma máscara com um quadrado que está se locomovendo para cima. Então, eu apliquei um Turbulence Displace, que é esse efeito aqui. Vou desativar. Vocês podem observar, temos uma máscara. Vamos clicar aqui nessa máscara. Vamos abrir ela aqui. Temos esse efeito máscara, então. E temos aqui essa animação, então, vindo da esquerda para a direita do Mask Path. Aqui, olha. E o objeto é um sólido, ele tem um limite, né? Ele não é do tamanho da minha composição. Ele é esse quadradinho apenas. E aí, eu venho e adiciono o Turbulence Displace, que ele cria esse deslocamento com turbulência. E eu posso mudar aqui o tamanho da minha turbulência, né? Deixar ela bem pequenininha aqui, ou fazer um offset, mudar a complexidade da minha imagem. E o tamanho dessa turbulência aqui. Existem outros tipos de turbulência aqui, né? Nós conseguimos trocar todos eles aqui. E quando eu faço isso aqui, eu animo a minha máscara e recorto ela com esse círculo, fazendo com que só suba a máscara do centro mesmo, né? Vamos voltar aqui para o modo anterior. Com o Ctrl Z, pronto. E aí, é isso que está acontecendo aqui. Eu isolei com o círculo. E aí, apenas replicamos isso mais duas vezes para um azul e um amarelo. E nessa réplica, né? Essa duplicamos três vezes a cor, cria esse efeito que a gente viu aqui nessa parte, criando esse efeito massa de transição, de complemento com o Turbulence Displace. E aí, vamos lá.